Centenas de pessoas motivadas pelo desejo da casa própria visitaram o Feirão Moribem, promovido pela Caixa Econômica Federal e o Sistema Meio Norte de Comunicação. Seu Gilmar veio decidido a fechar o negócio e pode estar pertinho de realizar o sonho. Eu vou ver se dá certo o nosso negócio com a Caixa. O que é que significa o sonho da casa própria para o senhor? Ah, eu acho que para mim é tudo, né? Porque a pessoa tem uma residência fixa para morar, para mim é tudo. A gente tem uma ideia da margem da gente, eu tive uma ideia da minha margem e tal, a gente vai procurar uma casa mais ou menos dentro da margem da gente. É um sonho que a gente tem da casa própria, né? A Caixa disponibilizou para financiamento cerca de 400 milhões de reais e 6.500 casas. Para os imóveis prontos, a prestação pode ser paga a partir de janeiro do ano que vem. A novidade agradou. Começa a ver um público que está vindo muito decididamente para realizar o sonho da casa própria. As pessoas chegam decididas a comprar, né? É, a gente começa a perceber isso. Em outros anos a gente até via uma multidão, mas às vezes a pessoa não reunia ali as condições de realizar esse sonho. Hoje a gente percebe claramente que vem ali o casal, já vem de uma forma bem decidida para fazer esse negócio. Para a organização do evento, só há o que comemorar. Ainda está no segundo dia e o feirão já superou a expectativa de público e de venda. Gente já com 100% dos empreendimentos vendidos. Tem empresas que ontem venderam 61% dos empreendimentos. Empresas que venderam nada mais, nada menos do que 600 casas em um dia. Então é uma oportunidade que todo mundo esperava com renda entre 1.000 e 1.200 reais. Você já pode fazer esse financiamento. E é correr e aproveitar. Mais uma vez, nós queremos agradecer a todos os parceiros, a Caixa Econômica Federal, ao Ciduscom, André Bahia, Emanuel, Elisio Amar, a toda a nossa equipe do Sistema Meio Norte de Comunicação, que ajudou muito para que esse evento acontecesse com tanto sucesso. E a quem veio aqui realizar o sonho da casa própria, o sonho dos móveis, né? A linha branca, a linha marrom, que foram vendidos aqui, tanto pelo Paraíba quanto pelo comercial Carvalho.